Gente, essa loja é demais, super casa, tem tudo pra sua casa, tem sofá, mesa de canto, mesa de centro, mesa de jantar, tem roupeiro, cama casal, solteiro, tem colchão também, olha só, tem box com baú, aproveita, tudo em até 24 vezes no carnê, sem juros, é loucura, frete grátis pra São Paulo, grande São Paulo, você não pode perder, roupeiro, ó, tem 6 portas, 100% MDF, 12 parcelas e R$ 149,90, pronto, entrega, tem mais. Tem o setor de outlet também, as sofás, a partir de R$ 799,90, e tem também a cadeira, você vai encontrar no setor de outlet aqui, ó, a partir de R$ 159,90, a cada tem várias cores pra você escolher, são 3 endereços, tem em frente a Praça do Carmo, lá no centro de Santo André, Faria Lima, no centro de São Bernardo do Campo, e aqui nessa loja gigante, com 3.680 m², Avenida Pirapaurinha 1073 aqui no Planalto, estacionamento pra mais de 40 carros, manda o WhatsApp 9-8991-8356, de domingo a domingo, esperando você aqui, até 24 vezes no carnê, sem juros, é aqui, ó, super casa, o melhor pra sua casa, tem tudo, aliás, vem.